Fala galera, voltamos aqui mais um vídeo do canal de que eu deixo durante duas semanas que eu tirei umas férias aí, também sou filho de Deus né, ficava descansado, ficava relaxado de boa, curte o carnaval, bom, e agora a gente tá voltando com tudo né, pra compensar essas duas semanas que eu fiquei alvente, vamos ter dois vídeos dessa semana pra compensar então beleza, se você já curtiu, esse vai ser o fly dessa vídeo aula, se você curtiu se você achou bonito já vai, já estoura o dedo no like aí e bora pra mais uma vídeo aula, é nóis, estamos aqui no nosso photoshop, com o nosso photoshop nós vamos fazer o que? vamos em arquivo, vamos criar aqui novo, vou vir aqui em largura, vamos pegar largura, vamos deixar em 10 centímetros, vamos de praxe, altura 10 centímetros também, resolução nós vamos pegar aqui 300, sai daí avaixe, resolução 300, demos um ok e tá top, beleza, começamos nossa pasta aqui, nosso plano de fundo todo branco, eu vou abrir nossa pasta onde eu separei os materiais que vão ser utilizados, são um 3D, a foto do Quequel, a logo com Dizila, um ruído, dois ruídos, triângulo, watercolor e a foto do Quequel oficial que vai ser a principal do fly, bom, então nós vamos trazer aqui, fazer o fundo o primeiro, vamos trazer aqui o fundo, os dois ruídos, selecionei os dois ruídos, joguei pra nossa, pro nosso photoshop, vou dar um ok aqui em um, dá um ok no outro, beleza, beleza, tá top, bom, esse ruído aqui vai ser a nossa base, nosso plano de fundo oficial, o resto vai ser só algumas texturas a mais, pra ficar mais show, bom, pegamos aqui o ruído 2, só que tá muito forte, tá muito, tá muito escuro essas laterais, eu não quero que fique tanto escura, então eu vou vir aqui, só vou diminuir um bocadinho do preenchimento aqui, tá vendo, diminuir o preenchimento, já tem umas texturas, alguns efeitos, eu vou pegar o ruído normal aqui, eu vou acrescentar em cima, como ele tá muito forte, eu vou colocar aqui, sub exposição, opa, perdão, multiplicação, como ele tá muito forte, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou tirar o preenchimento dele, ó, tirando o preenchimento dele, eu vou deixar ele aqui, vou aqui em máscara de camada, selecionei aqui máscara de camada, vou aqui no degradê ou aperto G, ou degradê, lembrando que ele tá aqui, ó, editor de gradiente, tá preto pra branco, entendeu, nome preto branco, beleza, deu ok, o modo dele tá em multiplicação, tendo isso, a gente pode pegar, dar um clique e arrastar pra cá, ó, aí ele vai sumindo aquela linha, ó, aqui embaixo, mesma coisa, tá vendo essa linha aqui, ó, essa linhazinha aqui, clicou, arrastou, sumiu, sumiu a bagaça, beleza, bom, a diferençazinha, bem pouca, ó, bem pouca, mas é isso mesmo que eu quero, vou dar um outro CTRL J, e vou dar um CTRL T, o CTRL J foi pra duplicar a camada, o CTRL T é pra gente ter a dimensão dele, vou clicar, eu odeio quando isso acontece, vou clicar aqui, invertido em cima, e vou em virar horizontalmente, virei na horizontal aqui, rastei lá pro outro lado aqui, joguei em qualquer lugar, não tem problema não, aqui, beleza, e nossa base do fundo aqui está praticamente pronta, vocês devem estar perguntando, mas que porra é essa? Calma, calma lá, bora lá, bom, a parte de baixo, eu quero trabalhar nas cores azul, as cores azul, então o que eu vou fazer, vou vir aqui, você pode vir em CTRL SHIFT N, e criar uma nova camada, eu vou colocar aqui, cor azul, achu, ah, vocês vão entender, cor azul, beleza, vou escolher uma cor aqui, um azul mais ou menos desse, desse estilo aqui, dei um ok, e aqui eu vou pintar, tô pintando aqui numa boa, parceiro, bom, pintei assim o azul, só que eu quero mesclar entre o azul e o branco, o que que eu vou fazer, eu vou em filtro, eu vou em desfoque, eu vou em desfoque gaussiano, e aqui eu vou selecionar, ó, tem 69 fictos, 109, aqui quanto maior, mais ele vai espalhando, menor, ó, tá reto, aqui ele tá espalhando um pouco, aqui ele já espalhou bastante, então eu vou deixar aqui com 120, virgula assim, deixei 120, tá vendo que ficou a linha ali, o que que nós vamos fazer, vamos pegar aqui o ruído, os dois, o ruído, e a cópia do ruído, vamos dar um CTRL G, pra agrupar numa pasta aqui, e eu vou colocar aqui, ah, deixa eu colocar aqui, cara, vou colocar aqui, ruído, fundo, pronto, ruído, fundo, então, ó, a diferença, vou fazer a mesma coisa, já que com ele agrupado, eu vou em máscara de camada, pra tirar essa, essa bagaceira aqui da linha, da linha aqui, ó, essa bagaça, aí eu vou dar um G, ou vem aqui, dei um G, e vou arrastar pra cima, arrastei, cliquei, arrastei, cliquei, arrastei, beleza, essa parte tá quase toda, eu quero fazer uma profundidade, que seria, a parte azul, e eu quero ficar, deixar mais escuro as bordas, laterais aqui de baixo, pra dar um impacto na hora do play, então vou dar um CTRL, SHIFT, N, novamente, criando uma nova camada, vou colocar aqui, azul, 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 escuro, dei um OK, vou pegar aqui, e vou abaixar um pouco o nosso pincel, selecionei o pincel, baixei aqui, dei um OK, beleza, agora nós vamos pintar essa parte aqui, ó, seguindo o mesmo, mesmo, mesmo estilo da, da de baixo, ó, tá vendo? Beleza, e vou dar uma multiplicação, tá vendo? Ficou um tom mais escuro, que é o jeito que eu quero, e eu vou fazer a mesma coisa, um filtro, desfoque, desfoque gaussiano, e vou testando aqui, ó, 89, ficou show, beleza, tá top, agora, nós vamos trazer mais um objeto, para o nosso flyer, então vou vir aqui na pasta, e vou aqui, ó, vai estar esse 3D aí, na pasta de download, que eu vou deixar disponível aí, pra vocês, isso, então, arrastei ele pra cá, e vou jogar ele aqui pra baixo, aqui embaixo, o que vai acontecer? Ele tá todo preto, né, o fundo preto, então aqui a gente vai pegar e vai testar, o que que dá pra ser usado, ó, vamos testando, vamos testar, vamos testar, opa, ó, o sobrepor ficou legal, ficou bacana, eu gostei do sobrepor, porém, a gente vai em preenchimento, e vai tirar um pouco, ó, porque senão ele vai ficar muito forte, muito escuro, não é isso que eu quero, então vou tirar um pouco do preenchimento, deixar aqui em 54%, vou dar um CTRL T, e vou aumentar ele aqui, e aumentar ele aqui, ó, sempre segurando o SHIFT, tá pessoal? quando você der um CTRL T pra, pra aumentar o tamanho, não, não deixe de segurar o SHIFT, porque senão ele fica assim, ó, ó, ele fica todo zoado, agora, fica sem proporção, agora, se você segurou o SHIFT, ele vai subir de acordo com a proporção, beleza? então vou deixar ele aqui, mais ou menos, nesse tamanho, vou arrastar, segurar um CTRL aqui, vim aqui na nossa régua, e vou arrastar até os 5 centímetros, que é o nosso meio do fly, né, e 5 centímetros aqui também, beleza? agora, como, tá vendo que ele tá desalinhado, eu vou trazer bem, trazer ele aqui no meio do nosso fly, trouxe ele aqui, vou fazer a mesma coisa nas laterais aqui, ó, vou em máscara de camada, vou apertar o G, vou tirar essas linhas aqui, apertei o G, ó, tô tirando as linhas todas dele, tá vendo? tá vendo? Tirar aqui, tirar aqui, tirar aqui, que eu só quero esse efeito, ó, olha que efeito bacana, feito top, né, beleza, agora nós vamos pegar e vamos fazer mais uma azul escuro, que vai ser CTRL, SHIFT, N, dá um ok, vamos colocar aqui, azul, oi, tá, azul, mais escuro, pronto, beleza? pegar aqui o azul mais escuro, quase preto esse aqui, esse aqui pode trabalhar quase com preto, então vou pegar aqui, selecionar aqui, e eu quero mais profundidade nesse fly aqui, eu vou deixar ele aqui assim, ó, pá, top, 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 setador, vamos em multiplicação, ó, tá vendo? que ele ficou bem, bem escuro mesmo, mesma coisa, gurizada, vai em filtro, desfoque gaussiano, bom, se você quiser ir pra uma ferramenta mais rápida, tem aqui, ele já fica salvo aqui, ó, desfoque gaussiano, se você apertar CTRL F, ele já vai fazer, ó, automaticamente, entendeu? e é o jeito que eu quero, porém, isso vai variar se você, se já tá de acordo com o que você precisa, então beleza, a parte de baixo tá, tá show, tá show, tá show, tá show, tá show, agora o que que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui, vamos pegar esse watercolour, que vai tá na pasta lá, e vamos trazer ele pro nosso fly, esse watercolour, eu vou só aumentar o branco dele aqui pra ficar mais fácil, ah, aí, ok? desculpa gente, e eu vou arrastar o watercolour aqui, ó, pra baixo de tudo, menos do ruído, entendeu? vai ficar o ruído em cima, o watercolour embaixo, ó, nesse ruído a gente vai vir aqui, ó, no watercolour, perdão, vamos aqui em multiplicação, tá vendo que ele já deu uma... já deu um negocinho bacana aqui, ai meu Deus do céu, eu vou morrer, bom, eu vou tirar um pouquinho da opacidade dele, aê, beleza? tirou um pouquinho, e vou aumentar, ele aqui, ó, tá vendo o efeito lá do fundo, esses efeitos, é bem bacana pra trabalhar, e nós vamos dar um control J, e vamos adicionar em todas as partes do nosso fly, ó, e se quiser virar na... rodar, trazer ele pra casa assim, não tem problema, tá? vai ficar a critério seu aí, ó, agora vocês perceberam que tem essas linhas de novo, né? essa bagaça dessa linha que perturba nós, então nós vamos pegar aqui, máscara de camada, tirou, não tem problema, tira só a linha, tá gente? pra não ficar muito, muito negócio aqui, Então G, máscara de camadas, G, máscara de camadas, G, máscara de camadas, G, beleza. Ficou uma parte branca aqui que eu não gostei, então o que eu vou fazer? Vou dar o CTRL, ALT, ou CTRL, SHIFT, N. Vou pegar o azul aqui, esse mesmo azul. Vou pintar essa parte aqui que eu não gostei. Aí, ó. Pintei. Eu vou vir aqui, ó. Na internet mesmo, ó. Procurei na internet, MCQQ. Deu um CTRL, 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 C, CTRL, V, ó. Nem mexi em Corel Draw, ou Corel Howl. Corel, que bosta de Corel. Câmera Howl. Câmera Howl, nem mexi. Então tá aqui, ó. Do jeito que eu peguei da internet, trouxe ele pro nosso Fly. Vou deixar, vou só posicionar ele aqui. E vamos pra parte legal, né? A parte mais bacana do Fly, que vocês amam fazer. Que é o recorte, né? Precisamos fazer esse recorte bacana. Então vamos lá. Bom, voltamos aqui, ó. Como vocês viram, eu só recortei. Recortei ele certinho. E aqui, eu vou mostrar uma técnica que eu uso pra dar um brilho a mais na foto. Deixar um realce bacana. Bom, a gente tá aqui com a camada da sua foto principal. Vou dar o CTRL, G aqui só pra separar. E vou colocar aqui. Foto, MC, Q, Kels. Pronto. Aqui, nós vamos usar três camadas nessa foto. Então eu vou dar CTRL, J, CTRL, J. Deu CTRL, J. Vamos pegar essa primeira parte aqui. E nós vamos em filtro, outros, alta frequência. O que seria essa alta frequência? Ela dá mais impacto na foto. Ela dá mais detalhe. Fica mais bonito. Então fui em alta frequência. Deixar aqui aproximadamente um 4.5. 4.3, 4.3. Deu um OK. Tá vendo que ela ficou cinza. Ela cinza, a gente vem aqui, ó. Você pode testar, tá, gente? Escurecer, multiplicação. Mas eu indico mais o sobrepor. Então, ó. Olha a diferença de um pra outro, ó. Tá vendo que não tem bem mais detalhe, ó. Vou dar um zoom aqui pra vocês dar uma olhadinha. Ó. 100. Tá vendo? Ela tá bem lisa. Com, ó os ruídos. Ó os detalhezinhos bacanas que ficam aí, ó. Tá vendo? Bacana. Voltamos aqui. Então já deu um efeito maroto aí. Eu vou adicionar essa, a outra em cima. Ela vai ser só pra cor. Então o que nós vamos pegar aqui? Vamos fazer. Vamos diminuir o preenchimento dele. Ó. Eu vou dar um CTRL U. E eu vou tirar, ó. Tá vendo? A saturação dela. Eu vou jogar pra... Menos 100. Menos 100. Ela já deu esse aspecto diferente, ó. Aqui. Aqui. Beleza? Então ela vai ficar mais ou menos assim. Se eu for usar multiplicação, pode usar também. Vai ficar a critério de você aí, tá? Nesse caso eu vou... Eu não vou usar multiplicação. Vou usar só no normal mesmo. Porque eu quero ela mais... Mas sem saturação, né? No caso. Beleza. Vamos pegar aqui agora as três fotos. Vamos em máscara de camada. Vamos dar um G. E vamos só tirar um pouquinho aqui. Só pra não ficar essa... Essa parada reta. Bacana, bacana. O que que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar... Vim aqui na pasta e tem esses triângulos. Esses triângulos eu vou adicionar ele na frente da foto do... Dami-ci-quequel. Por quê? Porque aí vai dar um efeito massa pra caramba na frente dele. Então vamos lá. Vou vir aqui em normal. Sub exposição linear. Ó. E nós vamos trazer ele aqui pra baixo. Só que eu quero fazer dos dois lados. Entendeu? Eu quero fazer dos dois lados. Porém, eu vou ter que jogar aqui. Vou em máscara de camada. Vou dar um G. Eu vou tirar um pouquinho aqui pra não ficar marcando. Tirei aqui. Tirei aqui. Beleza. Beleza. Vou dar uma arrastada pro lado. Vou dar um CTRL J. Vou em... Virar horizontalmente. E vou jogar ele pro outro lado. Tem aqui também uma... Uma linhazinha desgramada aqui. Tirei a linhazinha. Beleza. Deixa eu dar uma... Opa. Deixa eu dar uma centralizada. Deu uma centralizada. Beleza. Ficou essa bagaça da linha. Vamos tirar essa... Essa carniceira daí. Beleza. Tirou a carniceira. Opa. Vamos tirar aqui também. Aí. Beleza. Bom, aqui eu vou colocar triângulo. Pra gente saber. Tá vendo o efeito bacana na mão dele? Porém, as cores estão... É um azul. Porém, está diferente, né? É um azul que está meio diferente. Não está... Não está bem parecido com... Com o azul do Flight. Então, o que nós vamos fazer? Vamos em... Cor. Sólida. Ficou tudo azul. Vamos apertar o Alt. E segurar aqui pra baixo. Mirando aqui o triângulo. Tá vendo? Vai aparecer uma setinha pra baixo. Tirou. Colocou. E vamos colocar aqui Color. Colocou Color? Ele ficou bem mais azul, né? Então, você vai só... Dar uma melhoradinha. Ó. Acho que esse aqui ficou legal. Calma lá, gente. Calma lá aqui. Ó. Dá pra pôr ele aqui. Vou aumentar o card dele aqui pra... Deixar o efeito maneiro. Aí. Tá. Beleza. Agora nós vamos trabalhar de novo o Water Color aqui, ó. Vamos pegar o Water Color lá. Na pasta. Vamos trazer ele aqui pra cima. Trouxe ele aqui pra cima. Eu vou jogar ele em cima da foto do... Do que que é? Embaixo do triângulo. Por quê? Porque aí, ó. Ó lá. Ó o efeitozinho embaixo. Massa espirrando no corpo dele. Tá vendo? Feito aqui. Vou fazer a mesma coisa. É, 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 é. Páscara de camada. Gê. Beleza. Tiramos aqui. Bom. Aqui já tá muito... Não. Tá uma viagem muito doida. Porém vai dar certo. Relaxa aí. Então vamos aqui. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar de cores. E vamos caçar uma cor bacana aqui, ó. Esse aqui ficou top. Esse aqui tá nervoso, hein. Vamos dar uma olhada, ó. Pica também. Ficou top pra caramba. E aí? Qual que vocês vão querer? Bom, eu gostei mais do primeiro. Eu gostei do primeiro. Eu achei o primeiro. Aqui, ó. Tchan. Achei. Massa. Vou só tirar um pouquinho do preenchimento que eu quero um pouco azul. Eu achei isso aí violenta. Se quiser adicionar mais umas... Uns watercolors aqui, ó. Dá um control. Control J nele. Vira na lateral. Ó. Joga aqui em cima. Dá um control J de novo. Joga aqui, ó. Tem problema não. Você que vai decidir aí, tá, galera? Só tô mostrando mais ou menos como eu fiz esse flight. Essa parte branca, eu quero adicionar uma foto do... Do que que é? Então, eu separei aqui na pasta. Vou trazer pra cá. Trouxe ela pra cá. Perdão. Trouxe ela aqui, ó. Mesma coisa. Vou em máscara de camada. Tirei a linha. Vou jogar ela pra trás da... Dos watercolors. E vou tirar a cor dela. Que eu quero ela preta e branca. Apertei control U. Saturação. Tirei. Vou em preenchimento. E vou deixar só... Só a sombrinha. Bem de leve. Bem de leve. Bem tranquilo. Pronto. Nossa base está pronta. Agora é só a gente pegar... Colocar os textos. A data. MCQQQ, Kondzilla e o endereço. E fechou, galera. Está muito fácil agora. Agora é só finalizar. Então, beleza. Vamos pegar aqui. Deixa eu já trazer essa... Logo do Kondzilla. Logo do Kondzilla. Deixar ela aqui. Dá um contro... Contra H aqui só pra pegar nossa régua aqui. Alinhar certinho, bonitinho. Vamos escolher agora uma fonte. Quequel, né? Vou colocar quequel ou MC? Eu vou colocar em cima. Eu vou colocar aqui quequel. Vou colocar um branco aqui só pra ver certinho. Deixa eu ver uma fonte. Cadê o nome da fonte? O nome da fonte? Aqui, ó. Essa mesmo. Dar e deve. Dar e deve. Ó. Vocês estão vendo que o L está maior que todas, né? Então, pra alinhar aqui o que eu vou fazer. Eu vou pegar só o K aqui. E vou aumentar. Vou colocar o K com 46. Coloquei ele 46. Que aí ele fica maior que o L. Vou dar uma diminuída. Diminuir aqui. Vou vir aqui. E editar. Agora a opção de mesclagem. Vou vir em estilos. Esse estilo aqui vai... Vai tá no Fly. Vou tirar o traçado. Vou tirar a sombra projetada. E o brilho. Tirei esses três. Dei um OK. Beleza? Que que eu vou fazer? Vou dar um CTRL J. Tem um CTRL J. Vou vir aqui embaixo. Vou... Vou apertar CTRL T. E vou diminuir só um pouquinho. Tá vendo? Ó. Diminuir só um pouquinho. Tá um casinho. Peraí que diminui demais. Ó. Tá no meio. Diminuir só um pouquinho. Agora eu vou adicionar outro efeito na parte de trás. Então eu vou vir aqui em efeitos. E vou escolher um aqui que eu tenho. Vamos ver. Vamos ver. Não. Não. Ó. Esse aqui ficou bacana. Vou tirar essa sombra que depois eu trabalho a sombra. Bom. Vou vir aqui ó. Tá amarelo né. Eu não quero amarelo. Então eu vou vir aqui em efeitos. Eu vou vir aqui em traçado. Vou colocar a cor. Vou colocar a cor aqui do fly. Vou vir aqui em sombra interna. Não precisa. Brilho interno. Eu vou colocar azul também. Vou vir em acetinado. Não precisa. Sobre exposição de cor. Eu vou colocar azul. Vou dar ok também. Pronto. Tá show. Tá vendo? Tá tudo aliadinho. Tudo bonitinho. Vou vir aqui em sombra projetada do de cima. Eu vou trabalhar. Vamos ver aqui. Modo de mesclagem. Vamos ver. Multiplicação. Vou tirar a expansão dele aqui. Aê. Gureiro. Só pra dar um destaque. Fazer a mesma coisa no de baixo. Sombra projetada. Multiplicação. Tirar um pouco do tamanho. Aê. Ó. Sem. Bom. Sem. Ó. Dá mais um efeitozinho maroto. Bom. Agora nós vamos pegar aqui ó. Uma luz. Deixei aí na pasta também essa luz. Arrastar ela pra cá. Ela tá amarela. Eu vou tirar do objeto inteligente. Vou dar um control pra mudar de cor. E eu quero ela. Né. Ela azul. Mas um azul bem pra aqui. Aqui ó. Esse azul que eu quero. Beleza. Deu ok. Vou vir aqui em sub exposição linear. E quero acrescentar eles só na. Em cima da logo ó. Só pra dar um efeitozinho. Vou vir aqui em. Máscara de camada novamente. E vou tirar as laterais deles aqui. Porque tá marcando ó. Tirei as laterais. Tá vendo ó. Sem. Com. Ó que beleza. Ó. Vou dar um outro control aqui. Control J. Dupliquei. Dar um control J aqui. Dupliquei. Vou dar um control J aqui. Dupliquei. Vai arrastando aqui. Aonde você achar que ficou legal. Bom. Aqui ficou tudo legal. Maneiro pra caramba. Agora. Nós vamos pegar aqui o condizinho. Alô. Do condizinho. Eu vou dar só. Sombra projetada nela. Ok. Subir um pouquinho ela. Tá vendo que é só que aqui ó. Falta o MC né. Tinha esquecido desse detalhe. Então eu vou vir aqui ó. Perdão. Opa. Lás queira. Vou vir aqui. Vou escrever. MC. Vou colocar ele aqui bem no meio. Cadê o meio? Não. Ele não vai ficar aqui não. Ele vai ficar no meio das palavras. Tá. Vou deixar ele mais ou menos aqui. Vou deixar ele com 6. Porque não precisa ser tão grande. Beleza. Aqui que a gente faz. A gente dá um. O clique invertido. Clica. Copiar estilo de camada. E cola estilo de camada aqui em cima. E tá topo. Agora eu quero só fazer mais uma brincadeira. Vê aqui ó. Pegar. Dá um control N. Deu um control N. Peguei o seleção ali. Arrastei pro lado. E vou. Pintar aqui de branco. Opa. Pinta de branco pô. Só pra fazer uma linha assim ó. Uma linha rápida. Jogar aqui. De dois cliques pra baixo. Mesma coisa do outro lado. Só pra dar um. Um chama aí. Vou mesclar tudo essas camadas aqui. E vou cortar aqui ó. Pá. Selecionei. Cortei. Selecionei aqui. Pá. Cortei. Top. Top. Mesma coisa. Colar estilo de camada. Bacana né. Aqui a gente vai colocar. Endereço. Do show. Vou colocar aqui ó. Uma fonte de. Neuer. Vou vir aqui. Aumentar o espaçamento. Deixar aqui mais ou menos alinhadinho. Bonitinho. Deixar meio que azul. E subsposição linear. Agora a gente acrescenta a data. Né. Vamos acrescentar a data aqui. Vou colocar aqui. Zero nove. Zero nove. Vou pegar aqui uma cor escura. E vamos colocar em multiplicação. Ó. Vai ser zero nove. Vou pegar aqui. Vim em. Vamos ver aqui. Que fonte que eu vou usar. Vamos em América. Cápia né. Porque eu gosto pra caramba dessa fonte. Você já deve ter percebido né. Porque ela é uma fonte meio grossa. Meio quadrada. É bacana. Bom. Segurei contra aqui ó. Tá vendo. Segurei contra. Peguei lá na quininha assim. Só deu uma levantada. E puxei pra cima. Puxei ela pra cima. Só pra dar um efeito de. De. Inclinação. Inclinação. Beleza. Aqui. Vamos colocar. Sei lá. Março. Vou dar um control J. Pra ficar alinhado no mesmo tamanho. Vou colocar aqui. Março. Só que esse Março. Eu vou colocar branco. Vou tirar da multiplicação. Vou colocar. Posição linear. Vou colocar aqui mais ou menos. Eu quero meio bagunçado mesmo. Bom. Vou ir sombra projetada. Só pra dar um efeitozinho. Pode tirar um pouquinho aqui. E aumentar. Aí. E vou escrever. Aguardem. Pronto. Dá o control J no 9 de novo. Aguardem. Só que eu vou escrever com outra. Aqui ó. Angelitatu. Pronto. Se eu tirar aqui que tá tudo em maiúsculas. Vou escrever aqui. Aguardem. Beleza. Agora eu vou só acrescentar aqui. Pra destacar o aguardem. Dê um control. Shift N. Pegar com o azul aqui ó. Dá uma pintadinha aqui ó. Vou dar um control F. Opa. Vou em filtro. Vou desfoque. Porque eu fiz cagada. Mas vou desfoque. Alciano já resolve. Aqui. E vou em. Subexposição linear. Só pra dar um. Não te ama aí. Aí. Bom. Esse é o fly de hoje né filho. E aí. Que que você achou? Você achou bacana? Não. Pera aí. Pera aí. Por aí. Bom. Beleza. Terminamos a data. Quer colocar mais um efeitozinho. Pra fechar com chave de ouro. E o fly. Vamos trazer esse triângulo. De novo. Vamos jogar em cima do. Do que que é o aqui ó. Pá. Jogar ele aqui. Tirei do objeto inteligente. Pegar a mesma cor. Mais ou menos aqui ó. Aqui. Vou em subexposição linear. Alas. Vou em filtro. Vou em desfoque. Só que agora eu vou em desfoque de movimento. Tá. Virar ele pra cá sim. Nossa senhora. Vou dar um ctrl L. Só pra mexer no nível dele aqui. Nossa. Aí. Trouxe aqui pro mais escuro. Nossa senhora. Você tá doido. Ficou muito top. E aí. O que que vocês acharam? Na moral. Top ou não? Trazer aqui e dar mais um. Curtiu? 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 Porra. Se você curtiu. Você dá um like aí cara. Vou mexer só na pesquisa de cores pra finalizar mais um slide do canal. Aqui você pode escolher tá gente. Aí fica o critério de vocês. Aqui ó. Pode mexer. Olha que maneiro. Top né. Vou escolher esse aqui ó. Escolher esse primeiro aqui. Beleza. Vim aqui níveis de novo. Só pra dar uma. Tchá. Um regaço a mais. E nosso fly ficou assim. Bom galera. Estamos aqui com o nosso fly de ponto. Agora. Aquele velho video fly maroto. Só pra dar um efeito. Só pra deixar mais bonito. E me apresentar melhor pro nosso cliente. E fazer uma moralzinha. Demorou? Então beleza. Pra gente fazer o vídeo. O que a gente precisa fazer. Primeiro é salvar o arquivo né. Vamos salvar o arquivo aqui todo aberto. Então vamos colocar aqui. Esse Excel. Salvei ele todo aberto aqui. E agora a gente vai mesclar as camadas. Lembrando né. Não esqueçam que sempre tem que ser de acordo com. Com. Com não sei o que. Que eu acabei de esquecer. O novo negócio. Vamos por multiplicação. Tem que ser multiplicação. E assim sucessivamente. Então vou converter aqui o ruído do fundo. Dá pra converter. Isso aqui. Isso aqui tá normal. O fundo. Dá pra acho que a gente converter aqui. Vamos testar aqui ó. Tá. Tá aí ó. O fundo dá pra converter tudo. Convertemos todos os fundos aqui. Mesclamos a camada. Mesclamos a camada do fundo. Beleza. A foto do MCTQ. A gente pode mesclar o grupo também. Sem problema. Mesclamos o grupo. Essa parte que tá multiplicação, multiplicação, multiplicação. Em cima. Mescla a camada. Ela vai ficar aqui. Você volta ela pra multiplicação. Beleza. Olha lá. O triângulo. Ele tá todo como sub-exposição linear. Então a gente pega o triângulo aqui. A cor aqui. Mescla a camada. Ele vai ficar mais ou menos assim. Você vai lá em. Sub-exposição linear. Beleza. Pesquisa de cores pode deixar. Logo com desvila pode. Pode grudar com a logo aqui em cima. Pra ficar mais fácil. Aqui. Vai pegar aqui. Vai vir. Converter o objeto inteligente. Ó. Beleza. Esse aqui também pode ser também. Pode converter também isso aqui. Mescla a camada. Direito do show. Pode mesclar também. Cadê? Mesclar a camada. Não tem problema nenhum. Aqui ó. Tá vendo? As luzes da. Da M-Chic aqui ó. Junta tudo aqui. Mescla a camada. Ela vai ficar assim. Você volta lá pra sub-exposição linear. Aqui é a data. A data você pode deixar ela em aberto. Pra não dar problema. Aqui o triângulo. Sub-exposição linear. Mesma coisa. Agrupou. Mesclou. E juntou aqui. A gente tá aqui na pasta. Vamos trazer. O vídeo. Do clique. Aqui. Deixar o clique. Não. Não tem problema não. A gente que quiser aí. Dá pra pôr. Esquenta a cabeça não. Máscara de camada. Tirando ó. Às vezes balinha aqui dele aqui. Quero só fazer um efeitozinho. Só pra ficar com a música. Não tem mistério não. Vamos vir aqui em janela. Vamos vir em linha do tempo. Bom. Eu quero 30 segundos. Então você vai pegar lá. E arrastar todos até o 30 segundos. 30.7. Sem problema não. Tá beleza. Vem aqui em marco. Aguarde. Camada. Arrastar tudo tá gente. Senão vai ficar cagado. Dá pra pôr. Não tem. Mais um deles. Negócio. Arrasa. Ficando desgrava. Só aqui. Deixa eu só arrastar aqui. Rapidão. Deixa eu lá. Puxar todos pra... 30 segundos. Opa. Vai lá. Poxa. Horas meleu. Foi aqui. Foi todos por 30. Vou só voltar aqui. Vamos ver. Que hora que começa o... O que é que é o alcantarulho. Aí. Beleza. Vamos parar por aqui. Isso aí vai depender do vídeo. Só tô fazendo um exemplo aqui pra vocês. Pra vocês entenderem mesmo. E aí nós vamos adicionar mais um efeito aqui em cima. Que é o efeito que eu achei aí na internet. Vai ficar uma coisa bem maneira mesmo. Vocês vão gostar. Bom. Joguei ele ali. O vídeo vai estar na nossa pasta aí disponível para download. Coloquei aqui em cima de tudo. Tá vendo? Ele tá o primeiro aqui. O vídeo ficou atrás da foto. Ficou entre a foto do MCTQ. E entre o fundo. E aqui eu vou colocar os efeitos. Aqui eu vou colocar só a substituição linear. E vamos ver como isso vai ficar. Ó. Tá vendo? Tá vendo que tá dando uns efeitosinho. Tá rodando umas coisinhas. Tá dando umas piscadas. Isso aí fica maneiro pra caramba. Ó. Ó. Caindo. Ó. Beleza. Aí não precisa mais mexer ainda. O que a gente vai fazer. Só vamos cortar ele aqui. Pra deixar a mesma coisa, né? Todo mundo com... Com... 30 segundos. Se você quiser. Dá pra você fazer o seguinte, ó. Ah, tá muito claro. Ah, mudou a cor aqui. Tá, tá, tá. Aí vai... Ó. Pode trazer aqui. Pra trás, ó. Só que como... Ó. Ele só muda de cor no começo. Perdão. Só mudou de cor no começo. Aí vai... Vai de você, entendeu? Se você quiser. Colocar tudo da mesma cor. Você vai pegar aqui. O azul. Vai aqui. Em cor sólida. Vai pintar tudo aqui. Vai arrastar o... 20 segundos. Segundos. E vai mesclar só com a parte de baixo. Vai vir aqui. Vai vir em cor. Ó. Só que aí não fica tão legal, né? Eu já não gostei muito disso aqui, não. Não gostei muito, não. Eu preferi o primeiro. Ou senão, o que você pode fazer? Pode diminuir um pouco do preenchimento. Vim aqui em níveis. Mesclar só com o vídeo. E deixar mais escuro. Deixei mais escuro, ó. Um. Mas eu acho que isso aí ficou perfeito. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você, que comigo o amor foi de verdade, que fez da minha vida acontecer. Bom, galera. Então ficou assim o nosso vídeo fly dessa aula. Quero agradecer aí, ó. A todos os inscritos. Mais de 350 inscritos no canal em menos de um mês. Muito obrigado. Vocês são foda. Espero que tenham gostado dessa aula. E até amanhã. Deus quiser. Amanhã tem mais vídeo no canal. Não esquece de curtir, se inscrever e ativar a notificação aí. Beleza? Vou nessa. Falou. Até amanhã. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal